Fala meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Race 100 200, para quem não me conhece eu sou o Matheus e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente, eu já fiz um Adama 135 e esse quadro é para falar sobre as peças do carro que tem de performance e preparação e o dia hoje é um pouco especial que a gente está com essa beldade aqui, a mais conhecida como Smurf M3, a que está em primeiro lugar no ranking eu vou deixar para vocês aí na descrição o ranking, quem ainda não viu confere lá, o tempo 5.1 sem a 200 lembrando que ela já fez 4.9, mas ainda o vídeo não está no canal, por isso que esses 4.9 não está no ranking beleza? Bom, então vamos lá, essa aqui, vamos falar um pouco sobre o carro, é uma M5, perdão, uma M3 6 cilindros e linha biturbo, originalmente tem 430 cavalos e ela está com o upgrade de turbinas e muitas outras peças o vídeo vai ser até um pouquinho mais longo por conta disso, a gente vê aqui tem 15 upgrades em média tá? Então eu vou falar para vocês um pouco o que que tem de performance e peças do carro tá? Olha uma analisada no interior, começa pelo volantinho aqui ó, volante M Performance, mas já já eu falo dela tá? Vou abrir o capô para vocês, olha que coisa linda, de cara você já vê que o carro tem pedigree então vamos lá, vamos começar pelos turbos, esse carro tem turbinas, Puri Turbo estágio 2, que é a turbina completa tá? É uma turbina gringa, que em média, eu olhei no site, ela custa 4 mil dólares, tá? Então se você pegar, transformar isso em posto, em frete, dependendo de onde você comprar, sai um custo de mais ou menos 45 mil reais os dois turbos dela, junto, já com o kit completo, tá? Ela tem radiador CSF, que fica aqui atrás, aqui embaixo, não vai dar para vocês verem tá? Radiador CSF, custa em torno de 5 a 6 mil reais, beleza? O water cooler, esses carros aqui não tem intercooler, certo? Então eles usam water cooler, é um upgrade esse daí Water cooler da CSF, que vai sair em torno de 23 mil reais, trazendo de fora, beleza? Ele custa 2 mil dólares, mais impostos e transformar no dólar atual A estimativa é entre 23 mil reais Outra coisa que esse carro precisa pra dar tração, pra aguentar O torque, que ele tem muito torque esse carro São embreagens Então foi necessário trocar as embreagens dele Pela embreagem Dotson Sportman, no modelo, tá? O custo delas é entre 25 a 30 mil reais a embreagem Beleza? Os charge pipes Que ficam aqui, ó Perdão, esse novo charge pipe O charge pipe fica ali de baixo Tá? Então tem os charge pipes Que fica de 2.500 a 3.000 reais Os boost pipes Que é feito pela ATM Foi feito lá com o Alex Automotive Vou deixar o contato aqui Tem muitas peças, inclusive a parte de pressurização Downpipe O escape foi tudo feito Com o Alex Automotive em São Paulo, tá? Eu vou deixar o contato dele aí no final do vídeo Pra vocês Eu vou descrever conforme eu for falando das peças Tá? Então vamos lá Tem os pipes da BMS 2.500 a 3.000 reais Boost pipes da ATM Tem turbo inlet da ATM J pipe ATM Que é as pressurizações que eu falei pra vocês Que esse carro tem Que foi feito no Alex Quando eu falo ATM É a Alex Automotive Beleza? Aqui, ó Turbo inlet J pipe WMI Vamos lá Esse carro tem um kit WMI Que é a injeção de metanol Tá? Eu expliquei já um pouco sobre o WMI No outro vídeo Olha lá Esse é o tanque de 10 litros Tá? Que foi feito Então Tanque de WMI aí A mais O kit WMI da AEM também Que custa um Um valor de 4 a 5 mil reais A pessoa que você compra Sem esse galão aí Que ele colocou Esse galão aí O pessoal prefere Pra não ficar Completando toda hora Até porque Metanol é difícil de achar E numa puxada Pode acabar E pode danificar O motor Beleza? Os intakes Intake da Ingen Tá? O intake da Ingen Ele custa 600 dólares Em torno de 4 mil A 5 mil reais Tá apertando hoje Os dois lados, né? O da M3 Downpipe ATM Custom Custa 3 mil e 700 reais Que é o que... Epa Deixa o caminhão passar aí Então vamos lá O downpipe Que ela tem Foi feito na ATM Com o Alex da Automotive Também Os dois Ele me passou o custo aí Que sai 3 mil e 700 Ó, tá? E o escapamento Vamos lá pra trás Aqui, ó Escapamento Custom Pelo Alex da Automotive Também Tá? X-Pipe Que eles falam Tá com as ponteiras Da Krapovic Beleza? Ó lá Abafador Por um Excelente trabalho Desde... O escape completo Desde lá da turbina Downpipe Com escape Tá? É... A parte de escapamento É 4,5 Certo? Uma outra peça Que é muito importante Nesses motores ter Que a maioria do pessoal Troca Principalmente na hora De uma preparação Se chama Crank Hub Ela fica Não vai dar pra mostrar Pra vocês Ela fica ali de baixo Tá? O Crank Hub É... Marca VTT Modelo Mil dólares Então eu fiz as contas Lá das... Mais ou menos Entre... Convertendo 10 a 12 mil reais Vamos lá De peça A gente já falou Entre 15 upgrades Aí tem a parte De remap de câmbio E a parte De remap de motor Que foi feito Lá no Alex Também Então Algumas peças Foram tudo customizadas Tá? Feito tudo no Alex E a parte de acerto Também Tá? E o valor De remap Ele pediu pra conferir Que depende do ano Do dólar Varia um pouco Beleza? Vou fechar aqui Que a parte do motor Acabou Então Agora é a parte Das perfumarias Vamos lá Vamos começar Pela grade A gradinha Essa grade frontal Aqui em carbono Ela custa Mil e quinhentos reais Tá? Aí a gente tem A parte do Extrator em carbono Traseiro Esse extrator Aqui De carbono Custa Dois pau e meio Dois bilhões Perfeito Muito top Esse extrator Muito Vamos lá É Eu vou falar Do volante Agora Volante M Performance Custa Doze pau Doze mil reais Onde ele é Todo em Alcântara O volante Todo em Alcântara Vamos ver Olha lá O volante Todo em Alcântara Tem a parte Digital Aqui Que ele marca O conta giros Média e temperatura De óleo Aqui E muitas Outras opções Que dá pra você fazer O que ele fez Pra segurar Outro detalhe O que Que ele fez Pra segurar Toda essa potência Que esse carro veio Foi os pneus Que mesmo assim Não tá dando Contra Não tá dando Contra Ela distraciona Mesmo É esses Proxys R888 R Que é o modelo Novo Tá Vou mostrar o desenho Aqui pra vocês Esses pneus Ele custa Seis pau e meio O par Seis mil e quinhentos reais É o top Pra quem gosta De carro de acelero Tudo Participa de campeonatos Essas coisas De arrancada Pra tracionar Esse pneu É muito top Tá Então assim Vou finalizar Esse vídeo Aqui Quero finalizar Esse vídeo Aqui Falando a soma Pra vocês Falei tudo Que tem De peças De upgrades É muita coisa Inclusive Com dólar Hoje Sai um custo Muito alto Então eu fiz Uma soma De tudo Que tem Dessas peças Todas Que eu te falei Pra vocês Certo E juntando Com a peça De motor Mais perfumarias Que a gente fala Tá dando Um total De 157 mil reais Fora o acerto O remap E é mão de obra Essas coisas Que acaba gastando Ao longo do projeto Então esse aqui É um puta De um projeto Mesmo sendo Esse custo alto Pra comparar A potência Que ele veio Que é 700 De roda Que veio de potência Acaba sendo Um custo de benefício Porque pra andar Com isso aqui É difícil o carro Viu cara Tem Tem que ser um carro Muito forte Fora que esse carro É maravilhoso A famosa Smurf Pessoal Então Vou encerrar Esse vídeo aqui Tá Se vocês gostaram Desse Desse estilo De vídeo Eu quero que vocês Comentem aí Deixem seu like Pra continuar Fazendo esse Estilo de vídeo Pegar mais carros Falar de mais valores De preparação O que tem de performance Potência E etc Beleza pessoal Então deixem seu like Comentem aí Se gostaram Mande pro pessoal E vamos encerrar Esse vídeo aí Muito obrigado a todos E aí Obrigado.